Boas dias, boas dias a todos, relatora! E aí, gente! Eu sou o Leonatan, vivo aqui num circo, olha só, isso aqui é um circo. E tá começando hoje o primeiro daily vlog, o primeiro não, porque eu já tinha feito muitos, mas enfim. Tá começando agora novamente essa bagaça desse canal. E hoje eu fiz aqui esse meu, esse meu bigodinho aqui, astucioso, que eu não mostrei pra ninguém ainda. E nesse primeiro vídeo, nesse primeiro vlog, eu quero mostrar agora o pessoal de surpresa. Agora, o que vocês vão achar? Se liga só. Ai, meu Deus, que história é essa. Mãe, vem aqui, que que lá é feito? Ficou bonito, amor. Vai aqui, hein? Atenção. Nossa, bicho, eu tô, pego aqui essa bagaça, deve ser mais difícil. É a minha barba. Vamos ver se, o que que você vai achar. Não é que eu tô dizendo, não, ó, mas ficou interessante, de meio pro dia, tá, tadinho, não esquentava. E coroa? Sei não, viu, live. Agora a gente vai ali, vai ter uma aula sobre circo, não é, escola lá de Natal, Rio Grande do Norte. E a gente vai fazer uma participação especial. Olha só aqui o pessoal. Uhul! Olha aí, espaguetes ferruxos. Por isso eu vou na casa dela, iai. Bola do meu amor pra ela, pai. Tá rolando aqui a aula virtual. Espaguetes ferruxos tá participando de uma aula virtual, né? Porque hoje em dia as aulas são tudo assim. Vamos dar uma olhadinha. Ai, quando eu era criança, eu fazia isso. Ai, quando você estiver dentro, em cima da sua bicicleta, você já bem adulto, sendo já papai, já, né? Bocada de criança, né? Que você vai ser papai ou mamãe. Ai, você depois, você vai dizer assim, poxa, que legal! Eu sou uma criança eterna, porque a criança tá em nós. A gente nunca deixa a nossa criança de lado. Ela sempre vem com a gente, sempre. Pra onde a gente vai, a criança vai atrás. É isso. Vocês quiseram ser palhares ou vocês queriam outra profissão? A gente começou estudando teatro. A gente, quando era assim, jovenzinho, tinha 17 anos, 18 anos, a gente, quando foi completando os estudos, né? Fazer o ensino médio, terminando, tudo aquilo ali. Ai, a gente procurou fazer um curso de teatro. A gente queria fazer peças de teatro, quem sabe até virar ator de novela, de filme. Ai, quando a gente foi estudar teatro, ai a gente foi convidado pra fazer uma peça infantil que tinha, que acontecia uma cena dentro de um circo. Ai, no teatro, no teatro, a gente não tem um circo de verdade. A gente faz um cenário de circo, né? E a gente tem que ir pro circo, pesquisar como é que funciona a coisa do circo, pra gente poder representar no teatro. Ai, foi assim, ai a gente foi e fez o que? Ai, a gente visitou os outros circos que tinha na cidade, ai, em Natal, a gente foi nos outros circos, ai a gente fez amizade com os palhaços de lá, com os artistas lá dos circos. Ai, a gente fez a nossa primeira peça, a primeira peça tinha um circo lá. A gente achou tão bacana o mundo do circo, que a gente ficou apaixonado pelo circo. Aí a gente começou, ficou gostando muito de fazer isso. Quando a gente fez palhaço, né, ai a gente, a gente entendeu. Ah, a gente gosta de fazer a pessoa sorrir. Ai, quando a gente terminou a nossa formação de teatro, né, porque a gente teve que estudar até o final. A gente teve que estudar bastante, viu? Quando a gente se formou, ai a gente falou assim, a gente quer ser atriz, ator, ou a gente vai ser o que? Ai a gente falou, palhaço! Eita, meu Deus, papazinho, banheiro de papai por tá bonito, eita, meu Deus, eita, papai dos céus, eita, que papai dos céus, eita, papai dos céus. E olha aí, pessoal, vamos fazer agora um queijo. Qual vai ser o queijo que a gente vai fazer agora? Vamos fazer... Não é de palha, não? De manteiga? O queijo de manteiga especial, aí. O queijo de manteiga? Fizemos antes de ontem... O queijão. Ficou. O queijão, assim. Maravilhoso. Não é queijão, é porque aqui em Goiás é chamado requeijão. Mas aí, no português, é o queijo de manteiga, mas não ficou ainda. Com o sabor que nós gostaríamos que ficasse. Então, hoje, vai estar aí, ó, perfeito. Então, pessoal, vocês vão dormir com essa agora. Queijo de manteiga feito hoje. Vamos embora. Foi quanto? Quanto queijo queijo? Um litro. Um litro de leite de paca. Amido de milho. Pacotinho. Pacotinho. Pessoal, para dar um grau mesmo legal, a gente vai pegar e vai ralar esse queijo aqui para adicionar ao nosso litro de pão. Vamos ralar. Ali já foi o que? Foi o negócio de manteiga? Então já foi ali manteiga original também. Agora vamos colocar tudo aqui. É isso? Vamos colocar tudo aqui. É bom. Coloca tudo aí e bang. Agora é assim, mexer, mexer, mexer para derreter a manteiga e até pegar a consistência. É. Até vocês vão ver como é que vai ficar. Vai ficar soltado a panela. Depois que chega a essa consistência, a gente vai ter que mexer até ele largar do fundo, largar tudo porque a coisa só não achando. Não vai se fazer nada, galera. Sua música clássica. Quer que eu dê uma mexidinha aí também? Vamos lá, vamos lá. A gente vai dar de terra. Vai, vai. Olha aí. Transformando 200 gramas de queijo em 1 quilo. Pessoal, agora vamos tirar aqui. Original. Original. Olha, rapaz. Eita. Olha, papai. Esse aí está original. Olha, o queijão. Olha aí, o queijão. Olha, olha. Epa, pronto. Epa, sim. Ela está miúva. Pessoal, agora o queijo vai ficar aí e isso aqui a gente vai comer no café da manhã. Beleza? E agora eu vou comer um pouquinho aqui disso aqui no pão. E é isso aí. Agora isso aqui só amanhã. Então não perca o próximo vídeo e o resultado final. Ai, já está tal. Então é isso aí, galera. Isso aqui foi o nosso queijo manteiga. O resultado só sai amanhã. Não perde o vídeo amanhã, hein? Valeu! Cachorinhas, 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 cachorinhas. Obrigado.